BaíaDiaDia.com, as notícias da Bahia para o mundo. Utilizar técnicas de manejo adequadas, dispensando o uso da força para tornar cavalos e burros que nunca foram montados em animais dóceis, é a base do curso de Doma Racional de Equinos e Muares, oferecido pelo Sindicato dos Produtores Rurais de Itabela em parceria com o Senar, que aconteceu de 4 a 8 de fevereiro, nas dependências da Fazenda Três Corações, a 5 quilômetros de Itabela. O curso de Doma teve uma carga horária de 64 horas, contando com a participação de 13 alunos e foi ministrado pelo domador Zé da Garota, profissional com larga experiência em Doma Animal, sendo hoje no Brasil uma referência em Doma Racional. O instrutor Zé da Garota falou do objetivo do curso, das técnicas utilizadas e da parceria com o Senar. É capacitar o homem do campo para melhoria de trabalho com os equinos e moares. A técnica, a abordagem, que é o primeiro passo do animal, é conquistar a confiança dele. É o primeiro passo. Esse curso é através da instituição Senar, é que leva até o homem do campo a melhoria de trabalho. A Doma Tradicional, muito usada ainda em Itabela, estabelece o uso da força em relação entre o homem e o animal. E esta turma estará aprendendo que a Doma Racional é criada uma relação de confiança entre o animal e o dono, como afirma Zé da Garota. Era uma mula muito selvagem, até que bateu na cerca, correndo da gente, deu uma machucadinha aqui, mordia. Hoje ela está parando bem nos comandos de ré, de voz, recuando bem. Várias técnicas são aprendidas pelos participantes durante o curso, como abordagem, onde o aluno aprende a ganhar a confiança do animal e se aproximar sem medo. Ainda vivenciaram o contato direto e a técnica de tirar a sensibilidade utilizada para amansar o animal. Técnicas que exigem paciência e entendimento dos alunos e que fazem o vaqueiro mudar seus conceitos em relação à Doma Tradicional, como afirma Givanildo Santos. Vaqueiro há vários anos e somente agora está conhecendo esta técnica. Quando nós chegamos aqui, nós não estávamos muito formados, como aqui pegava os animais, nós ainda estávamos mexendo com essas molinhas aí, os poutos, que é para nem machucar eles e nem eles machucar nós. Para o pequeno produtor e ativista ambiental Sidivaldo Oliveira, que também está participando do curso, conquistar a confiança e respeito do animal é necessária e as técnicas de Zé da Garota ajudam a criar uma relação mais humana com os animais. O ser humano só cultiva aquilo que ama, só ama aquilo que conhece e só conhece aquilo que lhe foi ensinado. E hoje a gente acabou de ver com o professor Zé da Garota um ensino totalmente diferenciado. A gente está acostumado a ver o cara domando o cavalo com espancamento, com requinte de crueldade. E aqui a gente aprendeu uma técnica totalmente diferente, que com cinco dias de curso, você consegue montar no cavalo, consegue pedir o cavalo e, mais importante, o cavalo consegue oferecer aquilo que você pediu. Mas tudo isso depende das técnicas, técnicas essas que a gente acabou de aprender aqui durante esses cinco dias de convivência entre homem e animais. O curso proporciona menores riscos de acidentes para domadores e usuários, desembolsando menores custos para a manutenção, preservando a saúde e a interação com o meio ambiente. O curso proporciona menores riscos de acidentes para a manutenção, preservando a saúde e a interação com o meio ambiente.